Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Eu sou chico, assistente. Oito paloda. Três garais, da direita. Ah, não morreu. Ô, Mouse, fica parado aqui, filho da peste. Sorte. Dois aqui, dois aqui. Caralho, fiquei com um de vida, moleque. Dois aqui também, dois aqui também. 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 Dois aqui também. Deixa abrir, deixa abrir, se ruim. Deu Raphs. Outro seca, outro seca. Aham. Se fizer de ajuda, avisa. Não, aqui tá possível, você tá achando ali. Ah, ele pulou, ele me deitou pulando da cruz. Puxou. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro, vamos ver. Peraí Redog. Tava não, boy. Tô tendo controle de total ali, não, mano. Não, só. Não, deixa de dois, deixa de dois. Aí não, rapa do bichão não, rapa do bichão não, mano. Ah, eu fiquei loupe, agora eu pensei pra jogar no outro. Relaxa, trava. Primeiro do dia, relaxa. Primeiro da noite, né, porque... Tô, tô, tô aquecendo de novo, porque eu tomo aquele banho e desaqueci. Vai se lascar, vitinho, hater, can't. Meu Deus do céu. 2-9 do céu. Puta aqui, vai 2-9, não tem como. 2-9 e antena laranja. Pega esse cara da laranja, mano. Bora, mano. Voltou, voltou. Ah, eu corri, é certo, filho. Me troquei, me troquei. Tô mirando, tô mirando, relaxa. Vou jogar pro meio, velho. Tem capa nele, 64. Tô marcado. Acho que o T-9 tá lá ainda. Ah, mano. O T-9 tá ali ainda, eu acho, no Geo Tour. Já passou um pra mim. Ah, tomei costa, mano. Base, mano. Que porra é essa, viado? Olha isso, cara. Ai, que ligou ainda, viado. Mano. Mano, Kaique, nerd. Esse cara tá nerdando agora, Kaique. Vai, vai, franquinha. Caralho, viado. Como é que esse cara já tava ali? Caralho, o Rush já tava na minha base, moleque. Caralho. Como que ele tava na minha base, cara? 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 Joga franquinha, não sei. Você tá ruxando. Ó, tem um passando esquerda aí, Kaique. Ó, vai tomar no cu do Kenji. Um tiro? Vai me rushar, mano. Um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro marcado. Um tiro marcado. Você tem ele? Ruxa pelo pneu. Ruxa pelo pneu. Ah. Eu avisei. Eu sei que talvez... Vai salvar a minha kill, mano. Corri. Corro o Rush. Aqui no meio, porra, na caixa, caralho. Vai salvar a minha kill, Kitter. Como que não gruda? Não salvou. Mas viste a escada, tu. Tá aqui, né? Ô, Kaique, não salvou a minha kill. Tá indo salvar agora, salvou. Salvou, salvou no aviado parado. Ah, ele tomei do... Boa, tá um tiro. Boa, meado. Tá aqui, salva. Um tá um tiro e... Tá meado, tá meado. O que? Um chão tá de meado. Boa. Esse de novo eu não aceito. Atrás do gelo. Boa, moleque. Caralho. Eu trouxei em vida. Tuzinho na vida. Ó o merda ali. Luca, 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 Luca. Fim gelo pra tu, vem. Fim mais um. O Rush deve tá na puta que pariu, moleque. Isso foi relar um. Tô de 12. Caralho, eu juro que os cara fez. Eu peguei já, eu peguei já. Eu peguei já e vocês. Eu peguei já, eu peguei já. Vou finalizar, essa foi a boa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui o... Vem, 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 Kaique. Vem, vem, Kaique, vem, Kaique. Raps, é teu Raps, é teu Raps. Bora, bora, bora. Quebradeira. 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 Vai pra onde, porra? Tá em choque, caralho. Porra, foi pra lá, foi pra cá. É a lenda, porra. Caralho, 90. Boa, caralho. Vambora. Deu capa de 90. Ele tomou três capas de todo mundo, tá? Tomou um capa meu. Tem um garante ainda. Deu capa no Rush Garage. Tiro, tiro, tiro. Quem que tá à esquerda? É esse que tá à esquerda? É o Marcado que tá à esquerda? Fala comigo, time. Não sei, não sei, não sei. Calma, o Marcado esquerda... O esquerda é 89. Ele tá pulando. Gelo pra trás, gelo pra trás. Ele já tá cheatado. Ele tá pulando também, viado. Uhum. Puxou, puxou, Luca. Vai, Luca. Vai, Luca, vai jogar. Pega o pé. Vai jogar. Toma um tiro, time. Toma um tiro. Vai me ruxar, vai me ruxar. Calma. Vai jogar, Luca. Calma, Tur. Calma, Tur. Tranqueado. Vai, 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 decap. Decap em um. Mano. Gente, mas eu tô pulando, viado. Não, cara. Olha a mira de cima, mano. Eu tô pulando. Pô, ele matou um cedo, eu tô pulando. Matou um cedo, eu tô pulando. Tô mirando ainda. Tô mirando ainda. Para. Pô. Puta que mil, pão. Direita. Ele tá parado na casa do God. 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 Ele é válido. Aaaa! Mas eu estou cedo. Coneオ, eu me direita. Left night. Vai tomar uma bandeirada. Só porque é ruim. Neto comigo, esquerda. Outro comigo aqui. Pode chame, pode chamar. Tem outro aqui comigo. Vai tomar, vai tomar daqui hoje. Tem um salto aqui. o homem não sei o mano vai para a direita joga direita você eu acho hora nunca só vai todo mundo cara meu deus vai salvar todo mundo cara o caralho porra a panela o caralho caralho a gente já me ajuda já me ajuda eu vou dar ruim vai ropa lenda vai ropa lenda três caras mirando na lenda treze caras mirando na lenda deitando por um lado que ele é deitando por um lado o puto turma meia da cruzeira não deixe salvar o rap se vai 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 jogar pra gente no meio vai salvar já que está relando que a cerca a gente vai cortar para se jogar para pegar que é um dele cara meu deus a coisa ah não ele tá com muita mira finalizando eu fui direita eu fui direita eu dei um campeão nele vem joga no meio comigo rapido tt1 tt2 vai na usp eu quero nem saber na usp eu caralho não na usp 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 eu falei o caralho é porque eu vou no soco ah bato cara logo voa bato todo mundo Como que eu vou recuar? Faz já para voltar. Acabou minha bala. Ai tomei do chunine cara, mano chunine tem muito ruim cara, sai da base, mano. Mirei minha, mirei minha, Kaique. Pera que não, esse cara. Ai dói, dá aquela massadinha. Meu deus, meu deus. Cê viu? Cê viu? Pulante dog, meu deus. Puxando no Kaique. Dois. Kaique amassou um. Nossa senhora, que time bom. Olha a seita do meu time. Moleque, eu tomei um apulante, moleque. Fudido, mano. Cameranetron, relaxa. Tem um fio esquerdo aqui comigo. Porra, tomei capa daqui, encoragido. Ah, cês me trancaram. Esse cara vai rajar meu gel, son. Esse cara vai rajar meu gel, son. Volta, volta para trás. Isso. Puxando em mim. Puxando em mim. Tio nine, porra. Que ciência é essa? Sapa, Luca? De novo. Tomei capa também. Eu no Brasil. Calma, calma, calma. Deitei rush. Calma, calma, calma. Luca, volta. Clica. Deitei o outro. Deitei três. Deitei três. Deitei três. Não emociona, por favor. Vai quebrar, vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. Deitei quatro. Que queira isso? Deitei os quatro. Deitei os quatro. Deitei os quatro. Deitei os quatro. Meu time fez um gelo. Ainda não tomei capa. Rush embaixo, rush embaixo. Rush embaixo. Não toma. Deitei rush, deitei rush. Linda, 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 linda. Vamos entregar. Já fiz um gelo mesmo, não quero nem saber. Bora, boa. Bom vídeo, caralho. É nosso. Mano, mano. Não tem porque rushar, mano. Só mantém. É nosso essa porra. Ainda. Linda. Luca, Luca. Vê se o cara vai pular lá pra baixo, Luca. Tu tem que ficar escada em baixo. Escada direita pra ver se o cara vai pular lá pra baixo, Luca. Tá fofão hoje. Opa, fofo. Bora dançar. Vambora. Senão o cara vai ganhar o jogo embaixo. Eu acho. Rápido caminhão. Rápido caminhão. Rápido caminhão. Mano, quando eu bater o gás aqui na esquerda, eu vou escadar amarela. Escala a boca. Deixa nós dançar, por favor. Que pariu, meu time. Seis ass... Esquerda, esquerda. Meu Deus do céu. Bora, volta. Volta com foco. Vai sair. Esquerda onde? Rushou, rushou, rushou. Tô mirando, tô mirando. Vai querer jogar. Você pode matar na direita, pô. Rushou, rushou muito, rushou muito, rushou muito. Rushou muito, rushou muito na lenda. Vai tomar no cu, caralho. Tem três e meio, mano. Tentei um. Vai ajudar, vai ajudar. Tentei você, Kai. Tentei você, Kai. Tentei também, pô. Vambora, caralho. Porra. Caralho. Fala do homem. Fala do homem. Fala do homem. Fala do homem. Fala do homem, pô. Caralho. É deserto, não é? É. Bora matar assim, claro. Ai, rush. Claro, rush. Sem sense. E quando? 132 nele. 132, via. Bora. Pega o bolado, pega o bolado. Porra, mas 24, 24, 24. Não gosto mais de matar ele. Mira nele, mira nele, então. Mira na passagem. Mira na passagem dele, Kaique. Costa, costa de 19 base. Mata ele, Loto. Mata ele, Loto. Ele tá dentro da casa, ele tá dentro da casa. Mata ele, Loto. Tieta ele, Tieta. Pois é, linda. Mano, tio 9 base. Vai vim pra cima da casa de madeira. Tieta, tio 9 ta cerca. Tieta tem um na minha frente, vai ter um na minha frente. Tieta, tio 9 ta cerca comigo? Tieta. Tá cerca aqui da minha esquerda aqui. Tieta, esquerda. Base. Quase que eu tomei um pé até a leve. Tem um na casa de madeira que é minha frente. Feigeu, Feigeu. Fede capa nele. Caralho. Joguei pra dentro do cara. Ta aqui dentro heilando o Kid. Me finalizou. Ta meadinha, não heilou. eu não perco não puxou eu não tô contou 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 ele vai querer pular é muito muito treino muito tempo lá é se fala muito tempo ainda ele percebeu que eu tava salvando o pai caiu naquele beijo vai vir um tiro morro um tiro morro comigo comigo com o show em mim o show em mim ajuda ajuda de ter um aqui comigo para o outro tal troca nunca porra e o espio do controle do total troca nunca a calenda Vai lá desvenha. Não, vai lá desvenha. Pulou, perdão ou não? Não, não, pulou não. Foi lá pra baixo dele. Cuspe, cuspe. Ele tá a base dele já, eu acho, mano. Deve estar a base de matar ele. Ô, se pisou ou não? Não, não, tá aqui, tá aqui comigo ele. Tá em baixo ou em cima? Não sei, tá por aqui. Vai tomando cuta aí cutigo. Puta aqui, meu pariu. Ele vai me finalizar esse coro. Puxa nele, mano, brinca não, eu não quero morrer não. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Boa boa. Se for, ele tá meio estranho. Ei, eu tenho que ser esquerda. Não pensei de gelada não. Ai, não tem ninguém embaixo. Ninguém embaixo. Meio vai vim. Meio, 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 meio. Puxa o meio e morreu. Tem um esquerda ainda. Ninguém, ninguém tá vendo a visão da direita se ele vai descer ou não. Eu vejo. Puxa o meio. Cabe o gelo, meio, cabe o gelo, meio. Cabe o gelo, raje ali. Foi o gelo pra pegar pé e me matar. Puxa. Acho que cara tá de pezinho, tá nessa ajudaria aí. Puxa copa. Os caras pegam pézinho aí pra matar vocês, pode ir pra que eu mato eles. Tem um carro, tem um carro. Quando eu bater o gajo da esquerda... Raje voltou do carro. Não tem ninguém pra direita. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar direita então. Com a mão. Gajo bateu, vai tentar me matar. Vem, vem, vem. Já fui, já fui. Tem ninguém direita, pode ir, pode ir. Vire em mim então. Foi agora, voltou, foi pro caminho. Relaxa, relaxa. Vou aqui mesmo assim, foda-se. Vem rápido pra caralho, meu. Vai mirar em tudo, Acris. E agora? Jogo, 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 jogo. Joga direita, joga direita. Deitei, deitei. Deitei, deitei. Caralho. Ai, deitei. Deitei um. Tá clicando. Clicou, clicou. Não clicou, não clicou. Clica pelo gelo. Não dá, não dá, não. Clica, clica pelo gelo, tu sim. Tá na minha ocção. Não salvou, não salvou ainda. Salvou rápido. Salvou, salvou agora. Deitei, deitei. O outro tá na minha. Double kill. Ai, se pena. Tá bom, tá bom. Pega esse aí. Rapaz, acho que essa roupa aqui que não tá na minha ocção. Escapa no rush, não caiu, não caiu, mano. Tá um tiro, rush. Ai, jodei lá. Mano, quero pular pra esquerda aqui, mano. Matar os dois. O rush tá deitado. 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 Que fofo, terrível ele, né? Tão farrão. Bora, Kaique. Calma, dói. Vai arruxar aqui. Tem um mirando em você, relaxa. Dois aqui, Dor. É dois, é dois aqui, louco. Não, não perde não. Capa do rato. Deu. Deu. Comigo. Amassa ele. Muito mais você. O rush se matou, cara. O rush se matou por guys. Por guys. O guys se matou por guys. Ele é fofo terrível. Vamos jogar esquerda. Vamos jogar esquerda. Nossa, eu acho que eu vou pra gravação. Nossa. Cai, cai. Ah, anda. Amassou. Por que vai pra gravação, Dog? Era pra ter feito gel. Vocês vão pra gravação, Dog? Passaram direito. Não tem como. Mata, mata. Contou. 94. Deitou e caiu. Aquele gilo. Aquele gilo. Gilo. Tá curtindo aquilo. Não deu. 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 O gilo vai sair torto. Caralho. Peito, né? Cuidado, né? E da cruz. Será da boa, Dog? O que? Sobrou pizza, será? Oh, Dog, eu... Não, acho que eu não sobrou. Quero ver ele ser. Quero ver ele ser. Eu acho que sobrou. Foi seis pizzas. Verdade, acho que sobrou. Pega pra nada, né? Oh, Dog, pega uma aguinha. Pelo menos, pra nada. Eu tô em live, Tur. Você quer que eu pegue? Pegue. Ah, tá. Sei lá, sei lá, sei lá. Baguncinha, louca. Baguncinha. Se tu conhece, eu pago e fui pra tu. Ah, não. Olha que ele se inspira, hein? Esquerda. Olha. Ah, era. Barão. Que da fé pra tu. Caixei todo de gelo, putz. Passou um skipinho. 19 nem clicou aqui. Detonde? Ah, que calendo. Deixa no meio. Nem clicou. Calma aí, caralho. Caralho, meu discórdio deu merda. Tô puxando muito. Deixa pra cá, deixa pra cá. Deixa pra cá. Ah, pega a cara, pega a cara, pega a cara, pega a cara, pega a cara. Meu molador bugou, viado. Minha, minha. Minha, minha, minha. Minha, minha, minha. Patiente, skipinho aí. Caraca. Meu molador bugou, viado. Meu molador bugou, viado. Vai tomar no cu, meu molador, nojento. Aí, ainda morre. Vai tomar no cu, meu molador, filha da puta. Vai sair daquela boa, Dog. Tem outra. Porra, vai ser fúria. Tá pegado comigo, me finalizando, mano. Vai tomar no cu. Tá rilando aqui. Calma, calma. Vai, tem outra, cara. Vai, 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 vai. Ah, mano, eu me... Nem o zinco era o cenário. Nossa, eu dou folgado dele, mano. Cara, é no kiffi, ruxa mesmo. Ele é no kiffi. Ele é no kiffi. Ele é ruxa mesmo. Vambora, caralho. Saiu, saiu do gelo. Só tem canguru agora. Tem alguém pra direita, mano? Eu tô sem kit, mano. Não, só o Rápido que tá no gelo azul. Voltou pro gelo azul Rápido. Cuidado, o bagulho não vai jogar Indie Gambia. Senão os caras vão ficar pulando esquerda. Rápido e gelo azul aqui. Rápido e gelo azul aqui. Raja, raja, raja. Raja esquerda. Os caras vão pulando esquerda. Morre. Mano, vão, vão, vão. Avança a gelo, avança a gelo. Eles vão rajear o gelo, vocês vão matar. Vai logo. Eles vão rajear o gelo, vão matar. Rápido, rápido, antes que o gás bata. Vambora, porra. Bora, bora da cuxa. Vai, vai, vai. Decapa nele, decapa nele passando também. Não deixe salvar, não deixe salvar. Não tem o que fazer. Vai salvar. Salvou na real. Decapa 100 pouco, eu não tinha nome. Decapa 100 pouco, eu não tinha nome. Decapa 100 pouco, eu não tinha nome. Decapa 1. Caralho. 3 aí, 3 aí. Tá miado, tá miado. Um tá trancado no gás. Vai pular, vai pular pra cima da cuxa. Boa, 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 boa. Caralho, caralho. Pô, amasse esse round, velho. Eles já sabem de... Eles vão voltar o caio. Acho que eu vou fazer um projetinho rushando. Vai, 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 vai. Rush, rush, rush. Tem dois. Tremba no outro, tremba no outro. Decapa no rush. Os dois aqui comigo, os dois aqui comigo. Um tiro rápido, um tiro rápido, um tiro rápido. Finalizando. Opa, aqui é break, caralho. Amassou, Kaique. Caralho. Fica ventre. Tem o outro, tem dois pra esquerda. Eu ia jogar aqui, mano. Mano, aqui é da cruz, caralho. Aqui é da cruz, outro aqui no geral sul, porra. Faz o gelo, faz o gelo. Vem aqui. Vem, vem, deixa eu dar comigo. Vem, vem, vem. Tem um, tem mais um comigo. Manda a bandeirada, manda a bandeirada desse aqui. Eu falo, mano. Eu falo. Opa, então. Não clica contra mim. 2x1. Toma seus ruins. Eu falo, velho. Vou matar o rush vindo de bocão. Vem, de bocão. Toma. Não pode vir de bocão. Se eu tivesse sem, eu matava daí. O gelo branco na rampa. Direito, direita da cruz. Aí, embaixo, embaixo, embaixo da cruz. Embaixo da cruz. Oh, R2-9. Oh, R2-9. Espera pra tirar, R2-9. Pode esperar patinar. Eu tô aqui, R2-9. Porra. Jog, ele botou. Ai, que negócio. Jog, ele botou o corquinho bem na hora. Porra. Espera pra tirar, fofo. Luca, tem muito cara aí, Luca. Tô sabiante. Mata direita, solo. Mata direita, solo. Mata rapido. Não, Deus. Joga direita agora. Agora, joga direita. Comigo. Um tiro rapido. Um tiro rapido comigo. Eu vou morrer direita, Luca. Vamos, tiro, tiro, tiro esse aqui. Bota aí. Vambora, pô. Tio-9. Vc fica na analogica. Espera pra tirar, vai. Ah, hum.